Campeonato baiano, vitória e cruzeiro em cruz das almas. Tony derrubou Leilton dentro da área. Alain Delon bateu o pênalti e fez 1 a 0 para o Vitória. Luciano empata de falta, 1 a 1. Alain Delon bateu a falta e marcou o segundo dele no jogo. Final, vitória 2, cruzeiro 1.